Música Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização e prevenção ao suicídio que está entre as maiores taxas de mortalidade no Brasil e no mundo sendo que a principal faixa etária acometida por isso são os jovens de 15 a 29 anos que estão com as maiores estatísticas relacionadas ao suicídio e quando a gente pensa em suicídio é importante pensar que quase 100%, 95% mais ou menos das pessoas que cometeram suicídio sofriam de algum transtorno mental e com os transtornos mentais a gente precisa ficar atento aos sinais e sintomas que a pessoa manifesta inicialmente perda de interesse e prazer em coisas cotidianas que costumava gostar, costumava fazer alterações importantes no sono, no apetite, em padrões de comportamento começa a ter prejuízos no ambiente laboral, nos seus relacionamentos e tudo isso são sinais importantes para ficar atento qual é o momento de procurar ajuda, sempre de um psicólogo, de um psiquiatra para conseguir ter o tratamento adequado no momento certo Música